Que ele corre e corre no centro comercial e nas principais lojas da cidade para escolher a melhor roupa e dar as boas-vindas ao ano que se aproxima. Mesmo assim, ainda tem pessoas que já tem na ponta da língua o que deve usar neste final de ano. Vestidinho branco, paz, alegria, prosperidade. Tem que ser o branco, né? Acho que todo mundo em todas as lojas que a gente procura só é o branco, então o branco é básico. Chama a paz para todos nós, né? Na mística brasileira, o ideal é usar vestido branco para trazer muita paz, calma e tranquilidade no ano novo. Mas se você for aquela pessoa supersticiosa, pode optar pela prata que, segundo a mística, atrai sorte e riqueza. Além de ser bem feminista, a cor rosa está associada à ternura, suavidez e delicadeza. Mas antes do figurino, é preciso caprichar no visual. Que diga as mulheres que neste dia passam em média o dia inteiro no salão de beleza para ficar impecável. A drenagem linfática, que ela é mais completa, porque recarrega também sobre a relaxante. Então ela é completa. É o que eu recomendo, né? Que diga Beatriz, que resolveu adotar a tradicional chapinha bastante utilizada em ocasiões especiais. Pode ser para o réveillon, para uns 15 anos, para uma festa de casamento, aniversário. Fica muito bonito e é fácil, prático. Já a Amanda resolveu inovar. Ela vai entrar 2010 com o penteado Meia Trança Raiz, um dos mais procurados nesta época do ano. E aqui nesse penteado, como você pode ver, é uma meia trança, né? Aí pode deixar o cabelo solto, o rabo solto, né? E com os estraços prateados, como é réveillon, muito brilho. Se o visual deve estar impecável, com o figurino não é diferente. Por isso, viemos até essa loja especializada em tendências de moda, para saber o que a estilista indica para a noite de virada de ano. Se voltarmos aos anos 50, encontramos o macaquinho Navy com detalhe coisalto, é uma das principais novidades para este réveillon. Bom, a roupa que a Jéssica está agora é o macaquinho anos 50, estilo Navy, né? Detalhe também para o salto dourado, nude, que está super na moda, super em alta. Para quem pretende entrar 2010 em um ambiente diferente, que tal esse conjunto branco, ideal para uma praia? Bom, o Gustavo está com um visual típico praiano, né? A calça branca, com a beira virada estilo canoa, que é uma ótima opção com a t-shirt branca. Para a balada, que tal essa túnica verde? Ela é uma das outras atrações de 2010. Bom, esse visual a Jéssica vai poder usar tanto durante o dia quanto durante a noite, né? Vai poder jantar, vai poder ir para a festa, é um visual composto por túnica, bermudinha e o salto estampado, que está super em alta. Como acessório, eu coloquei a bolsinha com os traços. Se você pretende dar boas-vindas a 2010 na praia, na cidade ou na balada, aproveite as dicas e tenha um feliz ano novo!